E aí galera, tudo jóia com vocês? Mais uma vez seja bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai estar fazendo uma floreira diferente, mais uma, né? A gente já fez várias aí, só porque essa é mais diferente do que as outras. O que a gente vai usar nela? A gente vai usar a murta, melindro alfinete e o capim dos pampos, que é um capim onde o pessoal está usando muito aí para fazer ar, fazer floreira, colocar em pote de barro, enfim, usando ele para várias formas. E para a gente montar essa floreira, vai ser uma floreira de um metro e meio, a gente vai estar utilizando, vou tirar essa tábua daqui, vou estar utilizando um caixote, que ela vai ser feita aqui dentro e a gente vai estar amagando o floral nesta tábua para a gente estar colocando aqui por dentro para estar ficando mais fácil para a gente estar montando ela. Antes da gente começar, deixa o like aí, se inscreva aí abaixo, ativa o sininho também, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo, vai estar aparecendo aí no seu celular, ok? Vamos lá, eu coloquei essa tábua aqui por cima de dois florais, como vocês podem estar observando, certo? Para que eu fiz isso? Para ficar mais fácil de eu estar amagando o floral. Eu posso colocar o floral aqui, como vocês podem estar observando aí, que vai ficar mais fácil de eu amarrar o floral nela, certo? Porque se ela tivesse direto na mesa aqui, assim, não vai dar para eu ficar passando o fitilho toda vez que eu precisar. Dessa forma que está aqui, acaba se tornando mais difícil, então toda hora eu vou ter que fazer isso aqui. Na ponta até pode ser fácil de fazer, da forma que eu fiz isso aqui, certo? Mas quando chegar o meio, quando chegar o meio que é aqui, eu vou precisar levantar ela, então isso se torna mais difícil. Então, vocês fazem isso aqui, ó. E vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido se você está amarrando o seu floral na tábua. O material que a gente vai usar nesse arranjo, nessa floreira, na verdade, né? Vai ser três murta, um milíndro alfinete e meio e os capim dos pampas, que vai ser mais ou menos uns sete pacotes. Então, vamos lá. Nessa forma aqui, gente, nossa floreira já fora, como vocês podem ver, já está amarrada já. Aí vocês vão pegar ela e vai colocar dentro do caixote. Certo? Aí vocês podem estar pensando aí. Ué, por que você amarrou ela se você está posta ela, se você pode usar dentro do caixote? Ela, assim, dessa forma, ela fica mais fácil de transportar e não tem perigo do floral quebrar. Desse jeito aqui. Então, é por isso que ela está amarrada na tábua e posta no caixote. Porque até o caixote, aqui dos lados, ele é aberto. Aqui nessa lateral aqui, ele é aberto, como vocês podem ver. Mas, a gente vai dar o acabamento mesmo com a murda. Beleza? Essa aqui é a murda que a gente vai trabalhar com ela. A gente vai estar usando três pacotes. Já vou começar aqui, dando um acabamento, nessa ponta aqui, dessa forma. E aqui no caixote, a gente vai colocar ela mais ou menos na altura, aqui assim. E aqui vai dar mais ou menos uns 30 centímetros de altura. E aqui você continua seguindo essa mesma altura. E a murda, você vai colocar ela saindo um pouco nas laterais, assim, do caixote. Tipo que, dando um acabamento já, pra quem olhar por cima, assim, não vai conseguir ver a esponja floral. E aqui é só você ir preenchendo aqui. 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 E aí é só você ir preenchendo aqui. Vamos lá. Eu acho que aqui, como o pacote de múrtero está bem graúdo, eu acho que não vai ser preciso usar os três maços, mas acho que vamos usar ainda uns 2,5, acho que a gente usa ainda. Aqui você já pode usar outra capa mesmo. Aqui você já pode usar outra capa mesmo. Bom galera, nós alçamos só os dois maços e meio mesmo, como vocês podem ver, você já sobrou meio ainda. Agora a gente vai estar utilizando milimpro alfinete, com essa folhagem que você já conhece aí dos outros vídeos anteriores. Uma folhagem que tem bastante espinho também, mas ela dá um efeito muito bonito nos arranhos, na floreira, no teto, em qualquer lugar que eu use ela, ela fica bem bonita. E agora vocês vão distribuir ela em toda a floreira. mais ou menos dessa forma, como é que eu faço. Aqui é um espinhozinho doído. Aqui está até em forma onde ele espeta a mão da gente. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Aí você divide. Para cada floreira de um metro, você pode utilizar mais ou menos oito pacotes, nove. Depende do seu orçamento. Aí você vem intercalando eles com os outros que você foi espetando. Depois, quando estiver na passarela, vai dar pressão em todo o ângulo que você vê, você vai ver um deles. Vamos lá. 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 Of keeping you in the right direction No matter how your confidence may fall I'll be here as your foundation And I say, hey, oh, just let it go Your struggles won't remain And I say, hey, oh, we're holding hope And wake up yesterday So hold on to me Hold on to me Hold on, hold on to me Hold on to me Okay? Hold on to me See you in the back and see you soon